Fala, tio Chico. Boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Tio Chico, em alguns vídeos atrás você levantou a possibilidade de talvez a Honda colocar esse motor 190 na ACG, não é isso? Só que a ACG, a Titã, já está chegando perto dos 20 mil em alguns lugares. Eu acredito que dependendo da distância, dos lugares, pode até passar desse valor. E o que eu penso é o seguinte, vindo esse motor 190 não seria, o valor da moto não ficaria muito caro. Ficaria? Assim, levando em conta que é uma moto usada para trabalho, na maioria das vezes. Porque se a moto já atualmente vale em torno dos 20 mil que está sendo vendida, ela vindo com esse motor 190, acredito também que eles colocaram a ABS, ela ia chegar perto dos 30 mil reais, quando viesse colocar o AGE, o valor de frete, isso tudo aí. Aí eu acredito que já fugiria um pouco da proposta de moto para trabalho, né? Porque por mais que ela fosse econômica, manutenção barata, mas o valor de aquisição para quem vai trabalhar já seria um... É, acredito que já começaria a ficar inviável, não é isso? O que você acha disso aí? Guilherme, eu quero separar agora minhas respostas. Primeiro, você está certo, seu raciocínio é correto, né? É um raciocínio lógico da realidade de hoje. Hoje as coisas são assim, uma XRE 190, que é ótima, por sinal, excelente, extremamente econômica, motor é melhor do que o 160, e tem gente, ah, mas é a mesma coisa, é... Esse motor, ele é a base do 160. O 160 foi feito para quebrar, o 190 não. Tem algumas pessoas que relatam problemas do 190, mas a maioria não. Então, o 190, além de extremamente econômico, é muito melhor e mais durável. Então, seguindo sua lógica, Guilherme, é isso mesmo. É cruel, né? Porque a XRE 190, ela é poucos mil reais mais barata do que uma Lander, é de 21 cavalos. Então, faz uma... É uma diferença muito pequena que, em algumas situações, vale mais a pena pegar uma Lander. Eu não pegaria uma XRE 190, eu preferia juntar mais grana e pegar uma Lander. Eu acho preço absurdo. Seguindo essa sua lógica, que é correta, eu preciso dizer, é a primeira colocação. Você está certo. Se a Honda colocasse o motor 190 no Atitan, como disse até um inscrito aqui ontem, ele falou muito bem, poxa, por que a Honda não coloca o motor 190 no Atitan e deixaria o 160 na Fan Start, que são de entrada? E eu achei essa lógica dele... Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, e eu também nunca tinha pensado. Eu achei muito legal essa lógica. É uma ideia. Mas eu vou juntar essa ideia do inscrito, que eu peço desculpas que eu não lembro o nome, mas foi ontem, e ele é daqui de Salvador, inclusive. E a sua, Guilherme, que é a ideia certa. Bom, se o motor 190 é caro na XRE 190, se a Honda colocar esse motor na Atitan, dá noce, velho. Se a moto já é 20 a 24 mil reais, é isso mesmo, tá, gente? Tem lugar que cobra 24 mil reais essa bosta. De 20 a 24 mil reais numa Atitan, cara, vai pra 30. Você está certo. Guilherme. Agora vamos pra segunda resposta? É isso que a Honda quer que você pense. O comercial da Honda, ele quer exatamente que você pense assim. A Honda Brasil, ela quer exatamente que você continue pensando que é isso mesmo. porque ela quer que você continue comprando uma moto merda, bosta, insegura, frágil, pouco durável e cara pro resto da sua vida. E ela quer que você continue pensando. E ela quer que você continue pensando, se melhorar, fica caro. Então deixa a merda que tá. Deixa essa bosta que tá aí, porque tá bom. Como é o ditado, se mexer nessa bosta fede mais ainda. Então deixa do jeito que tá. E o brasileiro, e ainda não estou falando de você, Guilherme, é o brasileiro todo. O brasileiro come bosta. O brasileiro gosta disso. O brasileiro se acomoda, ele fica lá no cantinho, ah, tá quente, vai. Tá quentinho, deixa aí, não mexe não, vai ficar caro, pra quê? Olha, eu já li tantos comentários, não é o seu, tá, Guilherme? De dizendo, pra que ABS, vai ficar mais caro? Olha, na época da transição de carburador pra injeção eletrônica, eu me lembro os caras dizendo, pra que injeção eletrônica? Pra que essa bosta? Ah, vai te deixar muito caro, não presta. Quem lembra, quem é da minha época aí que lembra a transição da CG150 carburada pra injetada, o bando de anta, de jumento, jumento ainda marcado, com H no rabo, no lombo, Honda, H, o Hzão lá da Honda, no lombo desses jumentos, que é um bando de jumentos que dizia assim, pra que injetar essa eletrônica? Deixa carburado mesmo, é muito caro. Carburado é melhor porque é o mesmo limpo. É a mesma coisa dos jumentos de hoje. os jumentos contemporâneos, que também tem a marca do H. Amiguinho, se você tem um amigo que fala isso, olha, ele não, provavelmente, ele não usa, ele não toma banho com você, sei lá, na academia, também não é pra tomar banho com ninguém não, mas ele nunca vai ficar lá peladão, porque aí vai ter lá um H marcado no lombo, e ele fica com vergonha, porque a Honda já pegou lá o ferro quente e marcou o lombo dele. Se você tem algum amigo que é rondeiro, pode ter certeza que ele tem um H lá marcado no lombo dele. Foi a Honda que marcou a ferro quente. Por quê? É o mesmo que vai dizer assim, ABS, que nada pra ABS, é só pra gastar dinheiro, ABS é minha mão, é meu pé. É esse aí, se você tem algum amigo aí, marque ele, chama, pode mandar esse vídeo pra ele, porque ele tem um H lá no lombo, marcado a ferro pela Honda. Porque é o jumento, é um animal, é uma mula. Só veio pra cá pro mundo pra carregar peso, e pra carregar os outros. Porque é um estúpido, porque a ABS salva vidas, a injeção eletrônica veio pra poder melhorar, e trazer um equilíbrio pro consumo de combustível, e uma normalização dos parâmetros da motocicleta. Então, com o carburador, era assim, ó, eu levei lá pro Tião, o Tião regulou meu carburador bem, viu? Pô, o Tião é bom. Aí levei pro Zé, rapaz, o Zé não regula bem o carburador. Então, pra um era uma regulagem, pra um era outra, então consumia mais, carburador é assim, é no aperto de Deus. Se o cara sabe fazer as voltinhas lá no parafuso, e fazer uma boa limpeza, a moto fica boa. Se não for, a moto consome. Esse é o problema do carburador. Quando vai pra injeção eletrônica, os parâmetros, tá lá normalizado, tá tudo certinho, é parâmetro, é computador, é tudo digital. Então você tem uma queima mais eficiente, tudo é melhor. É evolução. E aí o que que o caboclo pina? Não, vai ficar mais caro. Eu lembro, os caras ficavam reclamando porque a CG ia virar injetada. A galera, é coisa de brasileiro. Esse país é um país de merda. É um país de merda. E será assim, todo tipo de evolução. Quando botaram airbag no carro, pra que airbag, rapaz? Vai tirar a Kombi. Ô Deus, vai tirar a Kombi. A Kombi, velho. Patrimônio do brasileiro. Gente, esta desgraça dessa Kombi, tem uma história que quem falou essa história foi o Tiago Moreno. Tiago Moreno, jornalista automotivo, dos melhores do Brasil. eles contam a história dessa, da Kombi, no canal dele. Procurem. Tiago Moreno, ele escreve o motor 1. É maravilhoso. E ele conta a história da Kombi. Como é que a Kombi se pagou milhares de vezes aqui no Brasil. Porque a Volkswagen foi esperta. Ela foi lá na Alemanha, isso quem conta é o Tiago. Vão lá, que ele vai... Essa história é hilária. Eles foram lá pra Alemanha pra dizer assim, ó, a gente quer vender Kombi. os alemães já tinham esse projeto que é dos anos 30, 40, ou 50. Esse projeto já foi abandonado pelos alemães porque era um projeto muito arcaico. E eles falaram, não, a gente vende isso aqui no Brasil. E o alemão nem acreditou. Você vende isso aqui no Brasil? É, vende. Se paga. Se pagou por décadas. Só parou porque tinha que botar ABS. e não dá nem pra botar o airbag naquela desgraça. E o brasileiro, não, pelo amor de Deus, velho, não, vai tirar a Kombi, a minha Kombi, ô Deus. E o brasileiro é um povo de merda porque acredita nessa falácia de criador de conteúdo dizendo, não, o veículo aumenta por causa do ABS, por causa do airbag, por causa do sistema de controle de tração e de estabilidade. Isso é péssimo pra indústria brasileira. Esse tipo de criador de conteúdo que vocês não deveriam nem assistir porque é um bando de vendido. É um bando de filho da puta mesmo. Eu vou falar filha da puta mesmo porque eles não ajudam em nada. Então, é isso que você tem que ter o senso crítico de pensar assim. E eu não tô falando do Guilherme, tá? O Guilherme, ele simplesmente, ele tá tendo o senso lógico, racional do que existe hoje, que é o status quo. É o quê? Moto merda, custa 20 mil reais, da Honda. Honda tá em todo lugar do Brasil. Ela tem essa moto com mais facilidade. A galera fala Honda é Honda desde o avô. Ele compra a peça na padaria porque tem peça paralela, não é peça original, sequer genuína, é peça paralela e é moto boa só se for na unha do meu dedo. Entendeu? Então, gente, é isso que a Honda quer. A Honda quer que você continue acreditando que a evolução tecnológica, que a segurança de uma motocicleta com ABS, com um motor mais eficiente, mais potente pra trazer mais torque, pra até pegar uma rodovia com mais segurança, isso onera. É caro. É muito caro. E aí fica muito caro. Aí vai pra 30 mil. Na realidade, uma CG dessa era pra ser vendida a 10 mil reais. Ela é super faturada. Ela não vale 20 mil, ela vale 10. Bem pagos aqui no Brasil. Verdade seja dita que muito disso aí é um imposto do governo brasileiro. E aí a galera aí da Arminha, do L, não adianta. Faz o L, faz a Arminha, tudo a mesma merda. O faz o L tá fazendo merda e o faz a Arminha fez a mesma porra. E assim, todos os outros governos anteriores, eu tenho 45 anos, eu nunca vi nenhum benefício pro ramo de motocicleta baixando o imposto de EPI, que é produto supérfluo, de acordo com esses vagabundos. Nunca vi. Então não me venha com esse papo de Arminha, L, nada disso. Nunca teve benefício. Esse é o país do imposto. Todos os governos adoram mamar na teta do imposto. Então, essa é a ideia que a Honda quer que você pense, entendeu, Guilherme? Todos nós brasileiros, se botar algo melhor fica mais caro. Então deixa na merda que tá. Enquanto a gente pensar assim, eles não vão mudar nunca. Então o que a gente tem que olhar? Não compre. É porcaria? É inseguro? Não compre. A Yamaha tem a FZ-15, tem a ABS. Ah tio, mas tem 12 cavalos. Soda-se. Tem a ABS. A ABS salva vidas. A brosta, que é uma merda, é uma brosta mesmo, é um lixo, não tem ABS. A Crosser tem ABS. A NK-150 tem ABS. Da Raul Ju, ela é 4 mil reais mais barata do que uma crosser, ou do que uma brosta. 3 mil reais mais barata do que uma crosser. Mas o povo compra a brosta. Entendeu? Então não comprem. E não ouçam esses criadores de conteúdo que ficam bajulando montadora dizendo montadora toma prejuízo. Montadora não ganha dinheiro no Brasil. Eu ouvi no canal A Roda o Abibi que é o CEO da Jack Motors. Ele fez o primeiro vídeo lá com o Jana. Incrível. Foi... o canal A Roda é um podcast do João Anacleto. Maravilhoso. E o Abibi ele foi lá e conversou com o Jana. O primeiro podcast deles foi uma aula. Assistam. Tá? Abibi da Jack Motors. CEO da Jack Motors. Ele foi lá conversou com o Jana João Anacleto e deu aula. Só que naquele naquele podcast o Abibi ele tava livre, leve e solto. Falou um monte de coisa soltou um monte de coisa deu aula. Aí ele foi segunda vez. Na segunda vez ele já foi orientado. Aí você vê que o podcast não foi na mesma linha. Ele já foi mais comedido já falou mais em benefício da empresa já falou que não dá ou a montadora não dá não dá bem no Brasil dá prejuízo. é muito caro não vale a pena ele chegou até a cara de pau de dizer que não vale a pena montar carro no Brasil aí na hora quando eu assisti eu fiz putz provavelmente ou os acionistas ou os parceiros ou concessionários foram lá e falaram assim pô Abibi como é que você fala uma porra dessa no primeiro né porque o primeiro ele falou um monte de coisa aí os caras como é que você fala uma porra dessa você vai queimar a gente velho pelo amor de Deus você vê que ele mudou completamente a conversa foi orientado porque perde dinheiro e aí você vê que o caboclo já começou a falar não não vale a pena vender carro no Brasil é muito difícil oh meu Deus e eu assistindo aquilo ele falou assim é simples fecha a porra toda e vende boi vende soja planta é o agro fecha essa porra vai embora por que que eles não fecham então por que que eles não vendem boi também vendem boi porque muitos deles tem dinheiro pra vender boi pra vender soja é por que então que estão vendendo carro se não vale a pena é porque vale é porque vale galera é porque ganha dinheiro mas qual é a ideia de quem tem dinheiro que é esperto mesmo é dizer que não ganha dinheiro mas como 90% dos brasileiros são trouxas eles acreditam nessa conversa que é reverberada por criadores de conteúdo que falam é verdade é difícil mesmo o imposto é alto é não vale a pena mas continua vendendo aí porque você é guerreiro você gosta né você gosta de sofrer pega lá o chicote vai pega lá o chicote que eu vou ficar aqui me martirizando porque eu gosto de vender carro não dá dinheiro eu vou continuar aqui os acionistas eles ganham pouco né tá bom entendeu fio entendeu galera entendeu guilherme a ronda quer que você continue achando que se aumentar um dedinho fica caro sendo que essa moto não vale 10 mil reais assim pra carro também montadoras lucram muito dinheiro aqui no Brasil de moto de carro o bônus da diretoria é um bônus maravilhoso moto este ano de 2023 o mercado de motos bateu o recorde de 10 anos 1 milhão 570 mais de 1 milhão 570 unidades vendidas no Brasil o bônus tá comendo solto na diretoria diretoria tá ganhando um bônus maravilhoso família tá indo fazer viagem agora agora nesse período de férias não sei esse período de férias porque dependendo se for montadora japonesa alguma coisa assim o ano fiscal termina em março então eles estão com o cabelo do Fufu em pé correndo pra entregar os dados e não sei o que mas depois de março é festa na floresta tá lá a diretoria a família inteira lá fretando jatinho pra ir pra Zuta Aquilario comprando coisa para o baralho e a festa comendo solto no PLR da empresa então não me venha com chorumelas não caia na conversa de criador de conteúdo mangangueiro que fica aí com amizade com diretor de montadora porque sempre vai ter é realmente é sofrido é sofrido se é sofrido porque continua qual empresário que quer perder dinheiro só sou um doido e aí e aí Legenda Adriana Zanotto